Salve, galera do canal! Tudo beleza? No vídeo de hoje, galera, eu queria falar das principais diferenças da QBMP-1 para a QBMP de combatente. Vocês que sonham em ingressar no corpo de bombeiros, obviamente, estão vislumbrando a oportunidade mais próxima, mais tangível, ou seja, a que tá prevista, que é a de QBMP-1. Então, por isso, eu vou esclarecer as principais diferenças pra vocês, vantagens, desvantagens, tudo que você precisa saber neste vídeo, beleza? Mas fica comigo até o final deste vídeo, poxa, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito e já ativa o sino pra você não perder as novidades aqui do canal, fechou? Sem mais delongas, vambora conferir esse conteúdo, então? Vambora! Vamos lá! Primeira coisa que você precisa saber é que ambas QBMPs vão cumprir o mesmo tempo previsto na nossa legislação. Tem os mesmos direitos e deveres, ou seja, toda QBMP tem as suas férias asseguradas, tem os seus devidos auxílios. Se, por exemplo, se acidentar, vai continuar recebendo em casa durante o período de tratamento. Todos os benefícios são iguais, não muda absolutamente nada. Você não ganha nada a mais por ser QBMP-1, por ser QBMP-0 ou ser QBMP- sei lá o quê, beleza? Todo mundo vai ganhar a mesma remuneração, isso não muda nada. O que vai mudar a sua remuneração é o seu posto ou a sua graduação, ou seja, você é cabo, você é sargento, você é tenente, você é major. É isso que vai mudar a sua remuneração. Agora, cursos aumentam o meu valor, aí é diferente. Tem cursos operacionais, sim, que vão aumentar a sua renda, que são os cursos que te dão o direito a 5% até que você consiga sair, lograr ali a graduação de sargento, e você faça o casa, e você deixa de ganhar esse dinheiro. Esse 5% de aumento no seu soldo é um valor muito pequeno. Então, infelizmente, a gente ainda não está nesse nível de valorização da meritocracia dentro da instituição. Ainda não existe esse nível. Estão mudando muitas coisas, eu olho com olhares de esperança para que isso mude, mas eu sou muito a favor que o cara que é super especializado, tem salvamento montanha, altura, gemar, que eles tenham a sua devida remuneração. Falando do gemar, eles têm a sua gratificação anual, né? Era só no verão, através do novo comandante-geral, conseguiu prolongar para o ano inteiro, até porque Rio de Janeiro é só quase o ano todo. Então, o guarda-vidas ganha GVT, que é mais ou menos R$1.000 por mês, o guarda-vidas que cumpre a escala do GVT, beleza? Pessoal, eu acabei falando um pouco dos cursos, porque foram assuntos que vieram do tema principal. Mas, continuando aí, falando sobre a QBMP1, a QBMP1 e a QBMP0 e a QBMP2, ou seja, os militares que trabalham na fileira, na prostituição de servir o serviço de 24 horas, esses militares trabalham na mesma escala de 24, 72. Então, não existe uma escala diferenciada, porque o cara é QBMP1 ou 0 ou 2. Ambos trabalham na mesma escala de 24, 72. Agora, o que muda efetivamente? É a atividade fim. O QBMP1 é treinado para atuar na viatura de salvamento, que nem todo bombeiro militar tem essa qualificação para atuar na viatura de busca e salvamento. Embora existe também o QBMP0, que ele trabalha tanto no carro de bomba, que é um ABT, por exemplo, e trabalha também no carro de ABS, por exemplo. Eu sou QBMP0, mas trabalho tanto no carro de bomba quanto no ABS, por quê? Durante os anos eu fui aprendendo o serviço do ABS, beleza? E isso, obviamente, porque já existia uma vacância muito grande na QBMP1, por isso que eu, 0, por exemplo, eu tiro o serviço de chefe de ABS, tá? E estou voltando para a aula de serviço agora e vou tirar o serviço de auxiliar ou de chefe de ABS, porque durante os anos eu me empenhei, fiz alguns cursos fora da instituição, alguns estágios dentro da corporação, e eu pude aprender o serviço de ABS, me destacar nesse serviço, aprender com militares mais antigos. Então, eu tiro o serviço de ABS, mas pelo certo, o ABS deveria ser militares da QBMP1. Então, devido a essa vacância, estão cogitando, já estão em fase de escolha de banca ali para fazer esse concurso da QBMP1. Agora, uma peculiaridade que esse concurso tem é, talvez, a subespecialização de mergulhador, porque o chefe do Estado-Maior-Geral enxerga que existe uma necessidade maior em militares especializados na parte de mergulho, tá, pessoal? Ou seja, mergulha águas turvas, rios e etc, beleza? Só que é o seguinte, né, pessoal? Está em discussão se vai haver exigência de cursos de ingresso. Eu creio que não haverá, mas pode ser que seja um diferencial na prova de títulos. A gente vai ter a efetivação do que vai vir quando sair o edital, mas vai dar tempo. Quando sair o edital, vai dar tempo de você fazer um cursinho rápido de mergulho, se você quiser se destacar na prova de títulos, por exemplo, ou se houver necessidade e requisito de ingresso, também haverá tempo hábil para você fazer o cursinho lá de, sei lá, um ou dois dias relacionados ao mergulho. Agora não é o momento de você fazer curso nenhum de mergulho, na minha opinião. Agora é a hora de você só estudar e aguardar esse edital, porque concurso no estado demora. Você vê o concurso de temporário ainda está com bastante atraso. Então depende de várias coisas que eu falei no meu último vídeo, que eu vou deixar na descrição para vocês, beleza? Rotina, pessoal. Só para esclarecer, mesma rotina. Chega no quartel 6h45, educação física, bandeira 8h, passa o serviço, assume o serviço, faz a conferência de material, faz o teste operacional diário, faz a instrução com os aspirantes, descansa um pouquinho, horário de almoço, depois do almoço, se der para descansar um pouquinho, até o início do segundo expediente, descansa mais um pouquinho, se não bradar nenhum evento durante toda essa rotina, se bradar qualquer evento durante essa rotina, para tudo e vai para o socorro, socorro deve ser a prioridade, beleza? E à noite, 18h, o arreamento do pavilhão nacional, depois a janta, depois o pernoite, e à madrugada, se não bradar nada, você consegue talvez descansar, se você consegue dormir no quartel, se o barulho da ambulância não te atrapalha, que a ambulância é certa que vai bradar. Então é mais ou menos a rotina é a mesma para todos. O que vai mudar? Sorte, realmente atividade fim. O QBMP1 é especializado em busca e salvamento, então ele tem muito gabarito nessa área, que é uma área muito abrangente, beleza? Galerinha, então é isso, espero ter ajudado vocês a tirar esse medo da QBMP1. Alvinha, esse TAF de Aquaman, para com isso, começa a treinar, começa a treinar, começa a se dedicar, você vai ver que você vai se tornar o tal Aquaman, que você está supondo ser uma coisa inalcançável, inatingível. Sai da zona de conforto, vai fazer o seu melhor por você, vai se desafiar, e é bom que qualquer TAF que abrir, você está pronto, você está preparado. Não investimento em treinamento, é desperdício de recursos, pelo contrário, é você destravando a sua melhor versão diariamente. Valeu? Tamo junto, vamos pra cima, eu sinto o melhor que ontem é meta, e até o próximo vídeo, valeu!